Ferdinand matou, sequestrou, armou emboscadas, tudo pra poder agradar a Tereza Cristina por quem desejava ter uma vida amorosa, mas esses nunca foram os planos da Tereza Cristina e após usar e abusar dos serviços sujos de Ferdinand, vai acabar finalmente matando segurança no último capítulo de Filha Estampa e com a ajuda de uma vilã ícone de outra novela, mas antes de se livrar do fortão, contudo, a vilã o faz acreditar que irá pra cama com seu capanga. E aí noveleiros, redentos por spoilers, eu sou Jackson e você, já sabe qual é a vilã que vai ajudar a Tereza a Tereza Cristina a matar o Ferdinand? Então, bora pro vídeo. A Tereza Cristina vai sair do cativeiro onde torturava a Griselda e vai levar junto o Ferdinand, prometendo dessa vez pagar a promessa de passar uma noite de amor com o capanga. O casal entra no carro e Ferdinand pergunta se pode indicar um motel a madame. Não se preocupe, eu já tenho em mente o que seja mais apropriado para o nosso acerto de contas. Vai dizer Tereza Cristina. Ela liga o carro e dá partida rumo ao motel. Tereza Cristina manobra e bota o carro dentro da garagem do quarto, fazendo o Capacho acreditar que hoje tem. Ferdinand vai descer do carro acreditando que está no clima de sedução, mas mal sabe que o pior está por vir. Ela dá a chave para o apaixonado capanga que fecha a porta e já parte pra cima querendo logo fight. E começa a beijar a rainha do Nilo. Tereza Cristina se afasta e diz que Ferdinand vai ter que esperar até que entregue as gravações que a incriminam. Mas antes faz um alerta. Eu quero as originais e não as cópias. O segurança pergunta a Tereza Cristina se ela acha que ele é um idiota. Eu acho que ele é. Se eu entregar as gravações antes da senhora e eu irmos para o finalmente, a senhora vai me dar uma banana e vai embora. Afirma o Ferdinand. A Tereza Cristina vai interromper e vai dizer. Eu prometi. Ferdinand, muito burro, acaba caindo na lábia da vilã e entrega a chave do armário onde estão as gravações. Isso vai custar a sua vida. Anote aí. Nesse momento ele parte pra cima de Tereza Cristina que corresponde, mas reage e o afasta. Meu Deus, que cheiro é esse? Vai reclamar a jacaroa do Nilo. Então Tereza Cristina vai ordenar que o segurança tome um banho de espumas e mostra a banheira de hidromassagem. Tereza Cristina abre as torneiras da banheira e prepara o banho do segurança que acredita que está se dando muito bem. Então vai até a bancada, pega o secador de cabelos, depois liga e desliga e arremata. Eu também vou ficar à vontade. Você toma um banho e eu aproveito para arrumar os meus cabelos. Tereza Cristina sai para o quarto e Ferdinand fica se deliciando dentro da banheira. Se achando todo garanhão. Vestida com o hobby do motel, ela se dirige até a banheira e diz para a Ferdinand. Que tal? E o segurança acreditando que está no sonho, rebate. Depois desse tempo todo tomando banho de cuia, isso aqui é o paraíso. A Tereza Cristina de forma sarcástica vai dizer que não é exatamente isso. Para a surpresa de Ferdinand, que vai se mostrar confuso. E a TC continuará os seus enigmas. No paraíso você irá daqui a pouco, depois que eu ajeitar os meus belos cabelos. E aí a gente for parar naquela cama redonda. É, e o Ferdinand não se aguenta, afinal esperou por isso a novela inteira. Só de ouvir a madame falar isso, já fiquei louco. A rainha do Nilo é fria e calculista. Carpe diem, querido, carpe diem. Ferdinand não sei se é burro ou está emocionado. E mais uma vez não entende o que a patroa diz. É latim. A tradução livre é aproveite enquanto é tempo, bebê. E ela volta para a bancada, liga o secador e começa a ajeitar os cabelos. Enquanto isso, Ferdinand na banheira está relaxando e imaginando como será o seu tão sonhado encontro. Teresa Cristina o observa pelo espelho enquanto seca o seu cabelo. Ela desliga o secador e o Ferdinand enfim vai receber o tão aguardado desejo. Chegou a hora para o delírio de Ferdinand. Então vamos para o paraíso? Mal sabe que literalmente o plano é para que ele vá para o paraíso. Pensando bem, o paraíso é longe demais, bebê. Seria bom se fôssemos para um lugar mais perto. E mais uma vez na marcha lenta. O Ferdinand vai perguntar qual seria esse local mais perto. E com o secador na mão, Teresa Cristina responde. O inferno. Então, Teresa Cristina liga o secador e joga dentro da banheira. Ferdinand fica lá estrebuchando sobre o agar fascinado da rainha do Nilo que fica observando até que Ferdinand morre. Teresa Cristina então vai até o espelho e fala para sua própria imagem. Mais uma vez, obrigada, Nazaré Tedesco. Afinal, a vilã de Senhora do Destino influenciou mais uma vez a forma que a Teresa Cristina iria matar. Pois quem não se lembra da icônica cena onde a Nazaré matava o Gilmar em Senhora do Destino, reeletricutada na banheira, igual o Ferdinand. A vilã vai sair do motel deixando seu capanga para trás morto na banheira. É, a Teresa Cristina não dá ponto sem nó. E nem seu grande comparsa foi capaz de escapar dos planos cruéis da rainha do Nilo em fina estampa. Bom, já deixa o seu like porque nos ajuda a divulgar as maldades de Teresa Cristina. E se não quiser perder mais conteúdos novelísticos, se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso noveleiros sedentos por spoilers. Fui!